3 horas, 5 minutos e começamos falando que depois de duas décadas, portanto 20 anos, o Tribunal de Justiça inocentou gestoras do Provopar que trabalharam aí na gestão Antônio Belinati. A justiça rápida, né? A 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná inocentou 3 gestoras que conduziram o Provopar entre 98 e 2000 na gestão do ex-prefeito Antônio Belinati. A ex-coordenadora do órgão, Isabel Cristina de Almeida Barros, a ex-tesoureira Adriana Guazi e também a ex-segunda tesoureira, Maria Aparecida Pavan. Elas eram acusadas de improbidade administrativa por omissão e desvio de recursos. A primeira condenada determinava que as gestoras devolvessem juntas quase 1 milhão de reais à instituição. O advogado da ex-coordenadora, Isabel Cristina Barros, na verdade mais conhecida como Cristina Barros, Rodrigo Antunes comentou que elas já foram julgadas levando em conta a nova lei de improbidade administrativa que analisa de forma individualizada os casos. Houve uma sentença de primeiro grau, que tinha sido desfavorada a todos os réus. Nós interpusemos o recurso de apelação pelo entendimento de que a nossa cliente não teria praticado qualquer ilícito e isso acabou sendo atendido no tribunal de forma unânime. Até mesmo em razão da nova lei de improbidade administrativa, que veio para equacionar a situação e individualizar cada conduta. Porque antes eram imputados fatos genéricos e a defesa ficava muito restrita para poder demonstrar os fatos e proceder à defesa de forma adequada. Agora não. Agora é obrigatório o juiz analisar a situação individualizada, o que levou à absolvição dela. Apesar de conseguirem a absolvição, o juiz substituto Márcio José Tocar destacou no voto que não há provas nos autos de que as três investigadas tenham agido com dolo, mas tão somente que foram negligentes. O advogado comentou que dificilmente o Ministério Público deve recorrer à decisão. A própria Procuradoria do Ministério Público, ou seja, no Tribunal de Justiça, deu um parecer, porque quando chega o processo ao tribunal, eles proferem um parecer a respeito do processo. E deu um parecer contrário ao próprio órgão do Ministério Público, acatando o nosso pedido e pelo provimento dos nossos recursos, ou seja, para absolver realmente a Cristina e as outras duas restas. Então, o próprio Ministério da Procuradoria no tribunal deu um parecer nesse sentido, para a reforma da sentença e julgar improcedente o pedido do Ministério Público. Então, possivelmente, pela lógica, o Ministério Público não deve recorrer, porque ele mesmo entendeu que não houve qualquer licitude em relação à minha cliente. Apesar de inocentar as três gestoras, outros dois funcionários do órgão continuaram, aliás, sendo considerados culpados por desvio de recursos do Provopar. Eles são acusados de causar um prejuízo de quase meio milhão de reais aos cofres do programa voluntariado paranaense. Na sentença, o relator destacou que ambos os réus cometeram ato de improbidade administrativa, que causou enriquecimento ilícito dele e prejuízo ao erário. O juiz substituto, Márcio José Tocar, apontou que ficou evidente que grande parte dos valores, por ela desviados, eram para proveito do casal, pois foi utilizado para pagamento de despesas incompatíveis com os interesses do Provopar, como consórcio, vestuário, mercado, presentes, cursos de inglês, informática, confecção, artigos de decoração, doações à igreja. Isso foi um grande escândalo aí na época, porque eles descobriram esse desvio e tinha essa funcionária do Provopar, ela andou pegando uns cheques e tudo mais, ela depois até confessou isso, e ela usava para benefícios próprios mesmo, como a gente viu, para ter uma vida diferente da que ela tinha. Então, consórcio, vestuário, como a gente falou, mercado, presente, quer dizer, ela foi gastando um monte, e isso acabou chamando bastante atenção também. As outras realmente eram pessoas que eram da sociedade, naquela época eles convidavam muito essas pessoas que tinham uma circulação boa na sociedade, porque elas conseguiam mobilizar para fazer campanhas, para arrecadar, porque sempre tem aquela campanha do cobertor, e tinha várias outras. Hoje a gente vê o Provopar bem mais tímido, até porque as primeiras damas não assumiam. Nessa época, se não me engano, era a época que a Emília Belinati, que era casada na época com o Antônio Belinati, ela era vice-governadora, ou estava em alguma outra função como deputada, enfim, ela não assumia a função como normalmente as primeiras damas faziam. Elas assumiam o Provopar, hoje nenhuma quer saber mais do Provopar, e eles sempre convidam outras pessoas aí. E a Cristina era uma pessoa que mobilizava várias pessoas, e fazia esses trabalhos. Então, foi realmente, eu acredito que ela realmente agiu aí com essa, não sei se a palavra é inocência, ela acabou, não tinha experiência nenhuma com coisa financeira, com nada, tanto que eles acabaram conseguindo provar aí a inocência. Foi mais uma negligência por não saber fazer nada disso, e assinando coisas que não devia, e foi o que aconteceu. Agora chama atenção, ela demora para julgar isso, né? 23 anos, né? Meu Deus do céu, tem umas coisas assim, no nosso país, que não dá para entender. Se fosse culpada, né? Se fosse o caso desse dinheiro aí, já... É, a grande questão é essa, ah, o desvio foi em torno de um milhão de reais, né? Vamos dizer assim, se fossem culpadas. Já tinham triplicado esse patrimônio, vivido 20 anos, aí devolvia ali a parte do dinheiro e vida que segue. É, realmente é muito tempo para um julgamento, né? Mas enfim, é o nosso país. Panilzondrina, 10 e 11.